Sem gelatina, sem forno e sem fogão, essa torta de limão, além de muito fácil de fazer, ela fica deliciosa e super combina agora para o Natal, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Rosa e sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda não é inscrita? Já se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa nos comentários se você gosta de sobremesa fácil ou então de onde você está me assistindo, eu vou adorar saber. E agora, bora aprender a fazer essa delícia? E bora começar a nossa receita colocando no triturador, né? Aqui no processador ou pode ser também no liquidificador, colocar as bolachas, tá? Aqui eu tenho 250 gramas de bolacha maisena, bolacha ou biscoito, né? A polêmica da bolacha e do biscoito, como vocês quiserem chamar. Como é que vocês chamam aí? Bolacha ou biscoito? Comentei para eu saber. E aí, como o meu processador é pequeno, eu vou processar um pouco, metade, e depois a outra metade, tá? Vou colocar a outra metade agora. Pronto. Agora a gente passa essa farofinha para uma travessa. E vamos colocar 100 gramas de manteiga derretida, tá? Arroz e pode ser margarina? Pode. Mas eu estou usando aqui manteiga. Manteiga sem sal. E mão na massa, né, gente? Como sempre, mãozinha na massa para fazer a nossa base. E aí vai amassando, ó, até ficar no ponto. Que é esse ponto aqui, ó, que a gente amassa. Dá para perceber que ela está meio úmida, tá vendo? Ó. Ela fica nesse ponto. Agora é só passar essa farofinha para a forma. Essa forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro. Eu sempre esqueço de falar aqui. 20 centímetros de diâmetro e ela é de fundo removível. Ajeita ela aqui dentro. E aqui, ó, eu amasso com um copo. Para ela ficar bem assentadinha no final. Bem, sabe? Bem compactada. Essa torta aqui eu não vou colocar, eu não vou colocar bolacha nas laterais. É só no fundo mesmo, tá? Se por um acaso vocês quiserem colocar nas laterais, também pode. Mas aí pode fazer um pouquinho mais de bolacha de... Um pouquinho mais de quantidade. E aqui quem não quiser usar o copo, ó, pode ser uma colher também, tá? Com a própria colher, a gente consegue, ó, deixar os cantinhos bem certinho também. Ó. Bem bonitinho, tá? E bem retinho. E aqui a nossa base já está pronta. Eu vou levar para o congelador. E enquanto eu faço, né, ali o recheio de limão, tá? Vai ficar ali uns 10... Deixa uns 10, 20 minutos no congelador. Até a gente fazer ali o recheio, né? No caso, o recheio da torta, tá? E agora que a gente vai fazer o recheio de limão, eu preciso fazer suco de limão, tá? No caso, a gente vai fazer, né, o suco de uns 4 limões, eu acho que dá. Vamos ver. Vou espremer aqui com vocês. Não quer girar, gente. Não quer girar, isso aqui me deixou na mão. Ah, que legal. Que legal. Eu com o dedo coitado. E esse negócio me deixa na mão. Isso aqui é tão rapidinho, eu não sei o que aconteceu com ele. Gente, funcionou. Eu tinha colocado essa parte aqui, ó, errado. E pra fazer o recheio de limão, a gente vai colocar no liquidificador uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, meia xícara de leite ninho, e a gente vai bater. E agora vocês não vão escutar minha voz, então eu já vou explicar antes, tá? Eu vou continuar batendo, vou abrir essa tampinha aqui, e vou jogando o suco de limão aqui, até dar consistência nesse mousse, tá? Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Vocês viram ali que assim que eu coloquei o limão, o liquidificador nem conseguiu bater direito, ele nem rodou muito a hélice, então. Ó, ficou bem consistente, tá? Então eu vou continuar, vou mexer um pouco aqui com a espátula mesmo, assim, devagar, pra gente poder colocar na forma, tá? Mas ele fica bem consistente, ó. Bem mesmo. E assim que vai pra geladeira, ele fica muito mais consistente, né? E aí vai dar a nossa... a consistência pra nossa torta. Agora eu vou colocar ao redor da forma essas bolachinhas aqui, ó, tortinhas de limão. Porque super combina, né? Tortinha de limão pra colocar na torta de limão. Então eu vou colocar ao redor da forma, tá? E aqui eu já coloquei as bolachas, ó, os biscoitos, né? Ao redor da forma. Agora a gente joga o mousse aqui dentro. E agora a gente coloca a mousse aqui dentro. E olha a consistência, gente, ó. Só deixei um tempinho ali parado, já ficou com toda essa consistência. Agora é só espalhar aqui dentro. E agora a gente leva pra geladeira por algumas horinhas pra firmar bem esse mousse, tá? E a torta já ficou algumas horas na geladeira, né? Agora a gente vai desenformar. Eu coloquei um copo aqui pra ficar mais fácil. E a gente conseguir desenformar, ó. Com cuidado, né? Opa! Ó. Saiu a torta. Ó. Agora a gente vai colocar raspas de limão pra finalizar. E tá prontinha a torta. Vocês tão vendo que essa base ficou bem grossa aqui? Se vocês quiserem fazer menos quantidade, pode fazer, tá? Ou então se não quiser colocar as bolachinhas na lateral e fazer essa massinha pro lado também, também fica bem bonito e perfeito também, ó. Aí coloquei duas rodelinhas de limão, ninguém vai comer? Ninguém vai comer, eu sei. Mas é só pra ficar bonitinho mesmo. Ficou bonita, né gente? Fala sério. Agora a gente vai experimentar, né? E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um comentário. E também já me segue lá no Instagram, eu tô sempre por lá. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.